Olá, tudo bem? Sou o Charles Silvestre. Hoje estou aqui na praia, na penária de Boston. E eu quero compartilhar com você, com vocês, né, esse pequeno vídeo que eu vou fazer aqui agora, neste momento. E eu vou estar falando sobre as opiniões. Muitas das vezes eu tenho encontrado muitas pessoas muito confusas na sua vida. Porque a razão toda que existe a palavra confusa, confuso, na verdade, é quando você não entende o que está acontecendo na sua vida. Você começa a ter opiniões de várias pessoas, várias pessoas, você acaba ficando confuso. Só que ao mesmo tempo, através dessas opiniões que você recebe entre essas pessoas, nós devemos analisar por que está acontecendo isso. Por exemplo, se de repente for uma opinião que pode, de repente, ser bom para você, aí que você tem que analisar mais ainda. Por aquilo que pareça. É porque tudo parece ser muito bom no início, mas muitas das vezes nós quebramos a cara. Como até mesmo, já cheguei até mesmo a me envolver com certos tipos de business, de negócios, até mesmo esse de chegar a perder 10 mil dólares. Então, quer dizer, parecia ser bonito no início, mas depois não era aquilo. A mesma coisa eu envolvo até mesmo essa situação com parte de, de repente, com o seu próprio relacionamento. Com uma pequena amizade, com até mesmo com a sua própria família, com até mesmo com a pessoa que você, de repente, está em relacionamento agora, nesse momento. Procura saber o máximo do negócio que você se envolve, da oportunidade de trabalho que você trabalha. Procura saber o máximo a respeito dessa pessoa que você está se envolvendo ou você já se envolveu com o relacionamento. Procura saber o máximo. Porque muitas das vezes tem pessoas que entram na vida de outras pessoas até mesmo com interesses pessoais. Só que muitas das vezes tem pessoas que não conseguem ler que as pessoas estão tendo interesse na própria pessoa. Ou até mesmo, um exemplo, eu tenho pessoas que vivem perto de mim, se aproximam próximo de mim, simplesmente devido aos meus conhecimentos. Porque eu estudo muito, eu leio muito livro e eu tenho aprendido muito. Eu sempre estou indo em seminário devido ao meu trabalho com a minha empresa chamada Mental Through Alph. É uma empresa que eu ajudo pessoas como se fosse um conselheiro, né? Não sou um psicólogo nada como isso, mas até mesmo sim, ajudo muitas pessoas. Ajuda as pessoas a se encontrar onde eles estão na vida deles, mas não faça nenhuma decisão para eles. Na verdade, você tem que fazer a sua própria decisão em tudo que aconteça na sua vida. Pois então, não fique confuso. Procure saber o máximo a respeito da sua oportunidade de trabalho que você trabalha, a respeito do seu trabalho, a respeito das pessoas que estão em sua vida. Isso é muito importante, porque isso aí você vai poder evitar muitas coisas na sua vida. Eu sou o Charles Silvestre e é uma gratidão estar aqui, nesse momento lindo e maravilhoso, aqui na praia, fazendo esse vídeo para vocês. Um abraço e fiquem com Deus. Um abraço e fiquem com Deus.